você já fez as contas de quanto você já gastou de processo você já pagou? muito pouco não foi tanto não senhor? não, não a gente tem uma noção que é muito mas é porque eu ajudei essa noção eu brinco muito, falo que tô fudido que a Vanessa Camargo pegou todo meu dinheiro mas é um pouco ficção mas eu lembro de um papo nosso de Camarindo agora é tarde você falando assim o meu salário na Band cai numa conta que eu nunca mexi nela é verdade, mas já mexi agora talvez mas eu lembro uma conta porque o dinheiro que eu recebia ia pro Bradesco que era onde a gente recebia a gente tinha uma conta que tinha um banco lá dentro da Bandeirantes e aí tinha conta lá e eu realmente não tocava mas quando me deram um pé na bunda eu falei não vou deixar aqui né vou levar pra mim esse dinheiro é meu poxa me devolve aí mas eu falei caralho eu queria ser seguro assim porque você é um cara muito seguro você nunca foi de ostentar nunca você gasta dinheiro com o que? nunca ninguém me fez essa pergunta sabia? eu gasto com o que? eu tenho todos os streamings eu também todos eu tenho mas eu tenho roubado dos outros eu pego senha de amigo safado porque eu ajudei muitos as pessoas o mínimo que elas tem que me dar é a senha dos streamings delas tenho todos os streamings Amazon Netflix Discovery HBO Globoplay YouTube Premium eu pago todos eles mas você dá presente bom? não eu não sei dar presente eu ruim de presente não sabe não sei dar presente eu não tenho saco de até o shopping comprar pra pessoa sério cara? eu não tenho saco de fazer isso mas o que que eu gasto? você mudou muito com essa namorada gostosa sua ela é muito gostosa restaurante eu gasto muito dinheiro temos imagens podemos colocar uma foto dela aqui? não tem esse podcast não tem imagem de cobertura ah tá ok mas bota aí bota aí no cantinho da tela a Virginia ela já gostosa mesmo é gostosa ela é muito gostosa é verdade mas é o que eu posso fazer e mas posso te ver até esse negócio de que eu sou muito rico é também um pouco de brincadeira porque também não sou tão rico assim quem é rico? é pra caralho não 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 quem é rico? Rafinha eu tenho uma história sua Gustavo quem é rico mesmo olha pra mim e fala foi você que produziu o show dele lá? em Juiz de Fora? foi do Maurício o teu show em Juiz de Fora o cara o cara me contando isso eu menino ele falou assim o Rafinha chegou em Juiz de Fora desceu do avião com a roupa foi até o hotel ele tava com uma sacolinha de mercado a sacolinha de mercado saiu daqui com 80 mil reais na mesma sacolinha ô Virgínia vem aqui vem aqui vem ouvir essa história ela não acredita você não tem que fumar mal ela não acredita nessas coisas é verdade você vai com a sacola do Carrefour duas sessões esgotadaças de show vem aqui Vi aí sai com uma sacolinha de mercado com 80 mil uma escova de dente e isso e a mesma roupa que ele fez no show conta o Rafinha vai fazer show em Juiz de Fora eu acho 3 sessões não sei quantas sessões aí o produtor contou o Rafinha chegou aqui no avião com uma roupa e uma sacolinha que tava com a pasta de dente escova de dente dele foi pro teatro fez o show saiu com 80 mil reais dentro da sacolinha com a mesma roupa que ele fez o show a mesma roupa que ele foi embora 80 mil reais essa sacolinha de mercado e fui embora e peguei o avião então você é rico pra caralho eu sou rico você é rico você tem pug eu tenho pug certeza que você é rico porque o pug não fica obeso se não for uma ração tão boa não é verdade entendeu com certeza ele come comidas do Jacquin come eu peço comidas do restaurante da Paola Carrocella pra ele todo dia pô cara tu vai falar que não não mas ó porque quando você conhece você é amigo do Whindersson o Whindersson tem um avião desculpa você conhece gente rica o Whindersson tem um avião não tem gente que ganha dinheiro e tem gente que gasta dinheiro tem uma diferença o Whindersson tem avião viaja pra cima e pra baixo ele faz um monte de coisa aquelas gravações aquela coisa mas você não teve avião que você não quis não você não tem bicho você você tava outro dia dando uma entrevista com a última roupa que você comprou tem não sei quantos anos essa aqui eu comprei na C&A 5 9,90 e gravei metade dos 8 minutos até hoje com essa aqui tu não gasta já pegou até cheiro tu não gasta dinheiro então assim você é um cara que ganhou eu acho que você foi dessa da volta dos shows você foi o cara que mais ganhou que mais lotou teatro que mais eu e o Maurício Meirelles agora da volta que você tá falando agora da pandemia da volta e no começo era você a gente lotou lotou desde o começo o Maurício também tá numa fase muito boa isso aqui que eu tô fazendo aqui tá me dando uma conexão com a galera que curte o meu trampo muito legal a galera voltou a assistir os shows voltaram a lotar